Música Tudo bem meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim né galera, se Deus quiser. Estamos aqui, eu, hoje e a Mayra, vamos fazer um serviço e dar continuidade né galera. Nós começamos junto a fazer a nossa horta orgânica né, exatamente, foi dia 30 de janeiro que nós plantamos a horta né, que nós fizemos a mudança daquelas mudinhas lá. E hoje é dia 28 de fevereiro, então tem 28 dias, esse vídeo vai no dia seguinte ou dois dias depois. Então o vídeo de hoje, as nossas mudinhas de alface estão com 28 dias. A gente vai fazer uma oferta e irrigação nela, vamos colocar adubo. Não vamos juntar a terra porque dois dias atrás nós já puxamos a terra em volta do pezinho delas. Elas estão muito lindas, muito lindas as nossas alpaces. Iremos fazer uma oferta e irrigação com o biofertilizante do nosso biodigestor. É nesse vídeo, é agora, vamos lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sugestão de mensagem da minha amiga Cleusa de Moraes, de Curvelo, Minas Gerais. Muito obrigado Cleusa pela sugestão de mensagem, Deus abençoe minha amiga. Ó, o nosso biofertilizante galera, tá saindo aqui. Nós já vamos pegar ele, filtrar, tá, dar uma peneiradinha rapidinho pra ele não entupir o regador. Mas olha aí ó, direto do nosso produtor de biofertilizante, a gente vai colocar as nossas plantinhas ali. Fica nota 10 mesmo, nota 10. Vamos lá. Ó, preparamos aqui galera, todo o material. A gente peneira nesse coisinha bem simples aí mesmo. A gente prepara ali ó, uma telinha improvisada. A gente dá peneiradinha, senão esses buraquinhos aqui ó, do regador, entope muito. Então a gente faz ali rapidinho. Eu vou ajudar a esposa pra ir mais rápido, eu vou pedir pra Manoela filmar a gente aqui, enquanto a gente adianta, tá ok? Manu, filma papai. Ó galera, a gente tem que peneirar ó, pra tirar essa sujeira, tá vendo ó? Senão isso aqui entope totalmente o regador. A gente peneira ó, aí fica ó, desse jeitinho aqui ó, no jeito ó, filézinho pra gente colocar no regador ó. Limpinho, limpinho. Você vai preparar o biofertilizante dessa seguinte forma aqui ó. Vou utilizar uma parte de biofertilizante para duas partes de água. Essa é a forma que a gente utiliza, tá galera? Então você vai colocar ali uma parte de biofertilizante para duas de água. Como nós colocamos aqui duas de fertilizante, nós iremos colocar quatro vasilhas de água. Essa é a medida certinha aí pra gente irrigar os nossos alfaces. Você pode utilizar, pra ser bem sincero, até uma pra uma, tá ok? Uma pra uma. Mas como os nossos alfaces estão bem bonitos, estão bem desenvolvidos, nós iremos fazer dessa seguinte forma. A quantidade certinha ali do nosso balde. Colocamos ali duas vasilhas de biofertilizante, quatro partes de água. Agora nós iremos já preparar mais, tá galera? Vamos já deixar mais preparado aqui que a gente já vai lá e já irriga tudo de uma vez. Ó, nossa horta está com exatamente, galera, 28 dias hoje. Então o que nós fazemos? Todas, a cada sete dias, nós fazemos essa aplicação do biofertilizante dessa seguinte forma. É muito simples de fazer e muito eficaz, muito eficaz mesmo. Biofertilizante, adubo orgânico, então nós temos essas hortaliças lindas. Olha que alface bonito que nós temos aqui. Como que nós administramos esse biofertilizante no nosso canteiro aqui? Nós colocamos exatamente uma média de dois regadores por canteiro. Dois regadores por canteiro, tá ok? Olha que lindo, pessoal. Alface linda, linda mesmo. Tudo com biofertilizante. Olha que coisa mais linda, que coisa mais linda. Foi um já aí, né amor? Aí o que acontece, galera? Quando a gente termina de irrigar ele com biofertilizante, nós complementamos, tá ok? Com um regador de água, para dar uma enxaguada nas folhas, para tirar algum resíduo, algum sedimento mais pesado que tenha ficado sobre as folhas. Porque às vezes nas folhas ficam um pouquinho de sedimento, porque é bem pesado, bem denso. O biofertilizante, ele é bem denso. Então a gente às vezes dá essa... Olha, você vê como que ele é. Olha a coloração dele. É um líquido muito filé. Riquíssimo, riquíssimo nutriente. A única coisa que aperta um pouquinho é o cheiro, mas quando você dilui na água dessa forma aí, então fica o cheiro até leve, não fica pesado. Não fica o cheiro até bem confortável, né Paixão? Mas é muito bom, galera. Olha, o resultado que isso aqui dá é incrível. O resultado que o biofertilizante faz na sua plantação é de tirar o chapéu. Realmente não tem nem o que se discutir. Se você estivesse comprando adubo químico, você estaria pagando um absurdo no adubo químico, porque o adubo químico não é barato. É muito caro, muito caro. Acho que em torno de 4 reais, 1 quilo. Rende muito, rende. Esses adubos rendem muito. Claro que rendem muito, mas só que assim, se você for ver a qualidade de vida que você vai ter comendo um produto com biofertilizante, é outra coisa. Uma verdura orgânica é outro nível de vida. Até outro nível de vida é saúde. Você não agride o meio ambiente também, né? Claro, a gente tem que lembrar dessa parte também que é importantíssimo e só faz bem. Quando você planta ainda, você mesmo produz, melhor ainda. Acabou, mano? Vamos lá buscar mais, galera. Trouxemos mais dois baldes de biofertilizante que vai ser suficiente, galera. Então vamos utilizar aqui três baldes para fazer a aplicação nessas nossas mudas tojinhas. Três baldes vai ser a conta. Já diluído, três baldes já diluído. Esqueça aí que a gente colocou já a diluição completa. Então já vai ficar no jeito. Olha que linda. Vou falar para vocês. Olha esses alfaces que coisa mais linda que estão, pessoal. Tirando esses alfaces roxos aqui, que eu não sei exatamente o que aconteceu. Olha a diferença. É o mesmo canteiro. Ainda bem que a gente fez dessa seguinte forma. Porque talvez a gente iria pensar que fosse o problema da adubação. Então a gente fez dessa seguinte forma. Como nós colocamos um pé do roxo, um pé do crespa, um pé do roxo, um pé do americano. Ou seja, dessa forma, o que eu estou chegando à conclusão? Que não tem falta de adubação no canteiro. Que sim, é algum problema aí com a muda. Porque você está vendo aqui, aqui no mesmo canteiro, esse pé de roxinho aqui desenvolveu. Esse pé de americano desenvolveu. Essa fileirinha de roxo não desenvolveu. O pé do americano aqui desenvolveu legal. Ou seja, não é problema com a adubação do solo. Porque a gente adubou o solo tudo por igual. Todos esses canteiros no mesmo dia e da mesma forma. O que pode ter acontecido? Eu acredito que seja problema com as mudas. Acredito que seja problema com as mudas. Porque se é o mesmo solo, a mesma adubação. A gente está fazendo a mesma fértil de irrigação. Estamos untando ali, juntando a terra no solo nos mesmos dias. Então é realmente algum problema de genética com essa muda. Nós compramos duas mudas diferentes de alface roxa. Então a gente vê que essa aqui é uma. Essa daqui é outra. Repetiu? Ficou legal. Ali já ficou um pouquinho menor. Então a gente acredita que realmente seja algum tipo de problema com a genética da muda. Que não veio 100%. De restante, está muito bonita mesmo. Muito bonito o alfacezinho tratado com biofertilizante. Alface orgânico. Olha que lindas. Lindas, né pessoal? Muito bonitas. Todas, todas. Olha que coloração top. Nota 10. Acabou, amor? Está quase, pessoal. Então a gente acabando ali agora. O que a gente vai fazer? Iremos fazer um enxague das folhas com água direto do lago também. A gente pega ali do lago ali, na nossa caixinha das carpinhas. Ó, pertinho. Já vem uma água enriquecida também, né amor? Olha elas lá. Olha elas. Ó, pensando que a gente vai dar comida. Então já vem uma água enriquecida também pra gente molhar. A gente utiliza agora um regadorzinho só, tá galera? Apenas um regador só mesmo ali pra realmente enxaguar as folhinhas, ó. Ó, pra dar essa enxaguada rapidinho nas folhas. Tirar o excesso, ó. Só o excesso do biofertilizante cai em cima mesmo. Só essa irrigadinha muito, muito, muito filezinha aí pra as folhas ficarem com qualidade também. A gente coloca ele pra curtir aqui. E provavelmente quando essas mudinhas estiverem no ponto de colheita, esse esterco aqui já vai estar totalmente curtido, pronto pra gente preparar o novo solo. Então é muito, muito simples de trabalhar com codornas. A gente utilizar o esterco da codornas pra várias coisas. Não dá trabalho nenhum, tá? Não dá trabalho nenhum. Pelo contrário, a gente só tem economia fazendo esse sistema desse jeito. Galera, muito fácil você trabalhar com a ferra de irrigação do nosso biofertilizante, do nosso biodigestor. É uma coisa muito fácil, muito eficaz, que dá muito lucro mesmo, tá ok? Quero agradecer a presença de vocês, a força que vocês me dão. Muito obrigado você que é inscrito no nosso canal. Eu agradeço de coração que Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito, se inscreve pra dar uma forcinha para o canal. Que Deus também abençoe a sua vida. Valeu, até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.